Bem-vindos ao canal Ask Lecter, aqui quem fala é Lecter. Se é a primeira vez eu agradeço sua inscrição, se já acompanha o canal, muito obrigado. Agradeço o compartilhamento. Eu estou traçando alguns exercícios sobre lógica. Eu vou falar neste aqui, eu vou resolver um exercício de como estudar as relações entre os conjuntos. É o vídeo 17 desta playlist. O meu canal já conta com mais de 260 vídeos, possivelmente ele passe de 270 vídeos. E nesta semana ainda, vamos lá? Antes eu vou agradecer o pessoal da turma de Lins. O Felipe José, o Matheus Melo, o Fernando Rafael, o Paulo Silva, o Elcio Júnior, o Luiz Zonetti. Eu agradeço, eu mando um abraço para Lins. É uma cidade fantástica, inclusive para investir. Qualidade de vida é outra. Esse é o vídeo 17 e nós vamos resolver o exercício já. Vamos lá. Sejam as seguintes relações definidas sobre o conjunto dos números naturais. Parei, números naturais. Se você já acompanha a playlist, eu já falei um pouquinho deles, mas não me custa apresentá-los. Eles estão aqui. Me dá três relações. R igual a X. R e Y. X mais Y maior que 4. Primeira relação. Segunda relação. Agora, eu vou te dar uma manhã. Procura aqui já. X maior que Y menos 1. Veja se todos são iguais aqui. E apagadamente. Só olha aqui. Pensa que você tem três minutos para resolver. E a última relação, como eu falei para você. Vai olhar aqui. X ao quadrado mais X é igual a Y ao quadrado mais Y. A ideia aqui não é ficar filosofando e nem teorizando. É resolver. Por isso que eu já estou te dando a dica. Aí o exercício fica recortado aqui. E está certo o que eu estou fazendo. O conjunto de pares ordenados. Ele me dá 1, 2, 3, 4 pares. Pertence a qual ou quais relações acima? Que relações são? A 1, a 2 e a 3. Então, em vez dele chamar de proposições. Que eu já expliquei no primeiro vídeo. Ele chama de relações e não está errado não. Vamos lá. O par ordenado, marca na mente aí no caderno. É XY. Essa é a ordem sempre. Se você errar, inverter a ordem, você vai errar a questão. E não é esse o intuito. Então, é XY, XY e assim vai. Eu não vou olhar as respostas aqui. Eu já vou direto para a resolução. Como que eu faço? Você veja o que é melhor para você depois. Eu copio as relações para verificar. Copio os pares ordenados. Para verificar. Relação 1. Eu não olho as outras. Eu vou lá. Relação 1. É X mais Y maior que 4. Pego o primeiro par ordenado e substituo aqui. No lugar do X eu ponho o menos 2. E no lugar do Y, coincidentemente, também vale menos 2. Menos 2 mais menos 2 maior que 4. Menos. Aqui é como se tivesse o mais 1, né? Mais 1 vezes menos 2. Mais vezes menos dá menos. E menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 é maior que 4? Não. É falso. Se um par desse deu falso, não precisa olhar os outros. Já invalidou. A primeira relação é falsa. E qualquer alternativa que teme dizer que ela é verdadeira é falsa. E você vai jogar fora do seu concurso. Só com isso, eu eliminei uma, duas alternativas. Vamos para a relação 2. X é maior que Y menos 1. X é maior que Y menos 1. Pego o par ordenado. No lugar do X você substitui. Menos 2. No lugar do Y também. Menos 2 é maior que... Cuidado, é menos 2 menos 1. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 2 é maior que menos 3? Gente, parece bobeira. Se você não tiver atenção, você pode... Tende a errar. Menos 2 é maior que menos 3. Essa é uma verdade. Agora você vai para a próxima. De novo, você vai substituir o X e o Y nessa relação. 1 é maior... O meu Y é menos 1. Que menos 1 com menos 1? 1 é maior que menos 1 com menos 1? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. É verdade. Vai para a próxima relação. 4 e 4. 4 é maior que 4 menos 3? Estou fazendo de cabeça. Que 4 menos 1? Daí errada. 4 é maior que 4 menos... É... 4 é maior que 4 menos 1? É. 4 é maior que 3. Belezinha. E a última aqui eu substituo. 2 é maior que menos 2 com menos 1? Menos 2 com menos 1 dá menos 3. É verdade. Então, o que eu estiver envolvendo a relação 2, eu tenho que marcar que é verdade. A 1 era falsa. A falsa eu joguei fora. Somente a 2 pode ser... Somente a 3. Essa é falsa. Porque a 2 vale. Eu já jogaria essa fora. Não ia me sobrar essa, mas eu vou resolver a 3 também. A 3 eu copio daqui para cá. X ao quadrado mais X é igual a Y ao quadrado mais Y. Primeiro para o ordenário. Menos 2 menos 2, né? Põe o menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui e menos 2 aqui. É o que eu fiz aqui, ó. Menos 2 ao quadrado mais menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado mais menos 2. Olha, eu não vou fazer a conta. Isso aqui é igualzinho a isso aqui. Porque o meu X e o Y, eles são idênticos. Então, esse lado é igual a esse lado? É. Então, é verdade. Só que, se eu achei uma verdade, eu vou para o próximo. O próximo é 1 e menos 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Tem que ser igual a... Menos 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais 1. Igual. Menos 1 ao quadrado é 1. E aqui, de novo, né? É como se tivesse mais 1 aqui. Mais vezes menos dá menos. Menos 1. Mais 1. Mais 1 deu 2. É igual a 1 menos 1? Não. 2 é diferente de 0. É falso. Então, eu invalido a terceira. Eu invalidei a primeira. E a terceira e a segunda está certa. Então, é somente a 2. Você garante aí o seu aprendizado, sua evolução. Cuidado. Faça passo a passo. Não é porque 3 deram verdadeiras que a próxima pode dar teste. Bom, o canal é composto de playlists. O canal é feito para pessoas com muito carinho, muita dedicação. Sou responsável e faço tudo sozinho. Um abraço, pessoal. Um abraço de lector. Um abraço, pessoal.